Nathanael, bom dia, sou eu, Annalise, e eu tô falando com você aqui de Paneli Goiás, recebi o seu convite para poder participar com você hoje do nosso encontro do bate-papo. Deixa eu falar uma coisa com você, eu hoje, às 20 horas, infelizmente, eu não vou poder comparecer ao nosso bate-papo, devido ao fato de que domingo eu vou fazer uma prova num concurso público pesadíssima de 8 horas para a área jurídica, então eu tô assim um pouco corrida, porque a prova é em outro município, em outra cidade, e eu tô ajeitando todas as questões para que eu possa realmente estar domingo para fazer essa prova. Você já sabe que as condições para eu fazer a prova, elas já me colocam em posição de desvantagem em muitos dos requisitos, não é? A gente sofre uma certa perturbação. Mas eu tenho que estar lá fazendo essa prova, eu tenho que estar tentando uma colocação empregatícia até que nós consigamos verificar todas essas questões, inclusive eu acredito que vai ajudar a desvendar todos esses impedimentos. Eu vou, estudei bastante, me preparei, não estudei todas as matérias porque não houve tempoado, mas eu vou tentar, de todas as formas, fazer o melhor possível, estar o melhor possível para poder vencer. Mas eu estou enviando para você esse vídeo para que você coloque hoje, por favor, que eu tenho uma participação, não estando presente na Câmara do Hangout, mas que eu esteja presente, com vocês, passando os conhecimentos, passando as questões pertinentes ao assunto, que nós não pudemos concluir. Eu já não estava ouvindo você mais no programa passado, de sexta-feira passada, foi por isso que eu repetia, chamava você, porque eu já não estava mais tendo campo auditivo. não foi por não entender a necessidade de interromper e dar continuidade, como você não queria. Peço ou não? Mas foi realmente uma falha técnica e eu estarei com você todas as sextas-feiras, sem dúvida nenhuma, é um grande prazer estar cooperando e estar participando. Muito bem, nós íamos falar, eu dei prosseguimento a todos aqueles projetos que levaram, que nos levam, nos trazem hoje ao patamar no qual estamos. Esses slides que vocês estão vendo agora são pessoas que fazem parte do projeto Monarch, projeto Borboleta. Certo, a continuação de todos os projetos, olha aí nós temos um MKU, essa foi uma das primeiras vítimas, certo, desses projetos, é uma criança, sou eu, essa com a borboleta aí no braço, mas é uma borboleta destituída de qualquer coisa, né? Essa é a parte que muitos de nós procurávamos através do controle mental, vislumbrando paisagens e hoje não nos é mais possível por causa da invasão à privacidade, de tudo aquilo que nos ocorre durante. Eu mesma era uma mentalizadora, eu relaxava, eu mentalizava, olha só, uma das grandes esperanças que nós temos no Brasil para que nos ajude a aproveitar a nossa questão. Aí é uma oração, esse é o seu mundinho, é o personagem que eu criei para lutar contra os crimes de psicotronia, né? Aí no banheiro, vítima de crimes de tortura, eletromagnético, não tem privacidade, eu sou aí a vítima de torturas de crimes psicotrônicos, só com previsões e o nosso cérebro nas mãos de terceiros. Não só a nossa privacidade física. Olha aí, muitos fatos estão acontecendo no mundo todo de grande violência, né? E nem todos eles têm, assim, uma determinação real, uma lógica. É que eu sou eu em vários momentos, certo? Realmente nós temos invasão à privacidade, nós vivemos no Big Brother marginal, no Big Brother contínuo, né? Então, às vezes eu fico ouvindo, né? Ouvindo o que estão dizendo, refletindo, né? Sobre o que eles estão falando, porque nós não temos como não ouvir. Às vezes é irônica, engraçada, as falas são irônicas, engraçadas, e outras vezes preocupantes. Mas esse é o chamado, o Big Brother, a invasão à nossa privacidade. Nós estamos vivendo isso, né? Em 1974, então, nós tivemos o George Orwell, que lançou um livro, não mais um livro sobre política, mas foi uma metáfora do mundo em que estamos vivendo e que nós estamos construindo, né? A invasão à privacidade. São os avanços tecnológicos que profilam o controle dos indivíduos, a destruição, a manipulação, o apagamento da memória histórica dos povos e das guerras. Então, é uma realidade que está caminhando cada vez para o mundo, né? Para um contexto pior. Então, não vi o que eu escreviu do que Orwell, porque o que eu escrevi, né? É uma parte de alertar gerações e gerações que eu vi, apesar de ser de 1984. Esse livro, inclusive, segundo os críticos, se tornou um clássico, né? Um clássico na passagem de Iola, pelo Big Brother, a segunda que foi lá no romance de 804. A frase de João, que é ótima, assim, a tia viva pode significar que o grande irmão cuida de ti e também o grande irmão te vigia. Então, a pessoa que fugia, olha só, a pessoa que fugia é uma pessoa que cuida de você. Queria cuidar uma grande desculpa para lhe dar o direito de invadir a privacidade, né? Mas, se antes as pessoas temiam o dividório, agora as coisas parecem estar no descontrole total, né? Então, muitas pessoas buscam olhar melhor, ou se estão sendo olhados, ou se tem alguém vigiando, né? Estão acompanhando os momentos de suas vidas com câmeras ou dentro das suas casas, né? Com certo tipo de controle mecânico ou eletrônico. Inclusive, nós temos aí pessoas que morreram, né? Fugindo de paparazzo, fugindo desse controle. Muito bem. E a prova dos nove milhões de telespectadores de programas da Rede Globo, né? Logo imitado por outras emissoras, com nomes diferentes, mas sempre com o propósito solar do Big Brother original e do filme Vazão de Cientade. O goleirismo, goleã, golese, assim, as mulheres, né, também são multidões no prazer de espiar a vida alheia e, assim, também tenham antecedido esses homens no seu particular. Nós sabemos que as mulheres gostam desse tipo de prática, de falar. Mas essa honradia, certo? Essa honradia na vida, na privacidade alheia, ela chega a ser uma questão patológica do mundo atual. Seria como um mal do século, né? Nós vivemos na mídia. É, nós vivemos na mídia. E hoje, a televisão e a internet transformaram-se em gigantescos confessionários. Só que, às vezes, a gente está do outro lado, daquela peça de madeira que se encontra nas igrejas, não é? E nas catedrais, inclusive, intermediado por uma terça entre nós e os padres, né? Isso foi construído hoje da Idade Média. Então, hoje já não existe mais esse aparato, né? Esse aparato deixa de ser existente, vai ser substituído por todo um aparato tecnológico, né? A televisão deixava passar a voz, mas não deixava passar a imagem dos pecadores, né? Que estavam ali, fazendo o pensão, fazendo o pensamento. E depois, que estavam a pensar naturalmente, né? Mas, digamos assim, porque, novamente, compareciam aos personagens e aí, seu programa feito pelo padre, certo? Só que o Big Brother, ele vai além de uma premissa, ele vai além de um aparato de uma vida, não é? O Big Brother, ele vê o que você faz, onde quer que seja, e pior, o Big Brother está muito além do que foi citado em 1984, porque estão tendo acesso, estão monitorando os pensamentos, estão monitorando os sonhos, né? E o apontado, porque eu queria ter que ter sido a pessoa, uma certa verdade, e não disciplinar, ou seja, tratar da atenção, é multidisciplinar. Hoje eu falei que as clínicas multidisciplinares podem servir de respaldo para muitos dos crimes que eu fiz. Olha agora na foto, essa casa onde eu andava, olha só essa rua. Esse cachorro ali, não está aí por acaso, foram as manchas que apareciam no meio dos cachorros. Está vendo essa casa em Goiânia? Nessa casa em Goiânia, quando se trocava de um corpo para outro, um calor mais ativo, ela acompanhava. Olha, essa casa aí, está vendo essa lâmpada? Essa lâmpada também, veja só, ela ficava sobre nós, é o único, olha só o único, acertado com os seus espelhos. Olha só, o calor dessa lâmpada, na minha pele, olha só o que provocava. E é uma lâmpada também, certo? Ele colocou alguns slides para misericórdia de Deus, né? Porque eu só queria dizer que a pessoa é misericórdia, é um vídeo de ordem, lembra um perigão desse ponto de Deus. Ele invadiu seus pensamentos, ele invadiu sua casa, só de quantidade, com o resultado da figura que nós isolatramos, nós pedimos a ele que esteja presente, não é? Nós pedimos ao homem que esteja presente em nossos sonhos, pensamentos, nossos objetivos. Então, na questão religiosa, o homem está se trocando como se fosse Deus. Aí nós temos um top future, ele saúda ou cá novamente, você sabe que é uma palavra alemã, não é? Ele diz que o P, sai na linguagem latina, ou seja, no inglês, não é? E aí nós temos grandes personagens também, já noticiadas ou interligadas a expressão desses projetos, tá? Então, são pessoas que têm privacidade invadida, né? São colocadas como tal, são grandes nomes de repercussão internacional. Deixa eu só modificar a tela aqui, para continuar nosso assunto, invadir uma privacidade, Big Brother, né? A partir de um dos primeiros, digamos assim, delatores do processo, que foi o Jorge, em 1934. Mas essa proposta está continuando até os dias de hoje, agora num contexto, digamos assim, criminoso, né? Imaginal, só um minutinho. Essa aí é uma das grandes diferenças do mundo jurídico, né? O grande, excelentíssimo Joaquim Barbosa. Eu vou mudar agora para a questão legislativa, dentro do contexto, né? De psicotronia, o nosso projeto está aqui em Google. Só um instantinho, por favor. Isso. Nós temos aqui a Bíblia Lérgica, né? Que fala um pouquinho sobre a lei de controle e introdução crítica à direcção da internet. Bom, nós sabemos que foi a partir dos anos 70 que a internet entrou no judiciário. A cibernética é traduzida pela igreja católica, até mesmo pelas músicas do Cadre Brasil, certo? Então, a cibernética... Bom, nos anos 70, nós temos a era da cibernética, né? Nós temos a música cantada até mesmo pelo Cadre Brasil, certo? A cibernética é traduzida pela igreja católica. Só um instante, por favor. Eu quero que, por favor, olhe a base para o poder fazer isso mesmo. Então, o primeiro é só. Quando nós falamos em psicotronia, quando nós falamos em privacidade, nós estamos colocando muito das questões gerais. Nós temos que identificar para ajudarmos as vítimas, porque o que está acontecendo são dois processos preocupantes, certo? Nós estamos sendo vistos dentro das nossas casas. Nossos pensamentos estão sendo falados e gritados dentro de auditórios, de lavros, de esporte, de salas de aula, como comprovação do que há realidade, que há fundamento no que está sendo falado, como comprovação sem dúvida. Mas nós não reconhecemos isso. Nós estamos sendo tratados para provar. Nesses dias, o governador do Estado de Rio Grande estava falando sobre parques tecnológicos. Então, eu assimilei a questão dos parques tecnológicos da seguinte forma. Nós estamos dentro de parques tecnológicos e nós somos animais dentro de jaulas. Temos demonstrado ao público, em exposição ao público. Isso é inconstitucional, isso é desumano. Além do quê? Nós passamos torturas mentais. A invasão é grande, certo? São pessoas que, se você identificar a voz e chegar, a pessoa não assume. Se você vai à delegacia de Política Civil, a delegacia quer que você dê a autoria de crime. Você, cidadão, tem uma coisa que se apresentar aos autores de crime. Então, está ficando um governo muito difícil. Bom, você está dentro da sua casa, você não tem privacidade com seus filhos, você não tem privacidade para tomar banho. Quando você vai fazer uma oração, você vai fazer uma oração para o pensamento. O seu pensamento é invadido. Então, se você fala assim, pai, pai do céu, pai do céu, me ajuda. Quando você está pensando, fazendo oração para o pensamento, tem uma pessoa falando o seu pensamento em voz alta. Ou seja, dando publicidade ao momento pessoal, seu com Deus, sendo que a profissão de termos é garantida constitucionalmente. indiretamente essa coisa tem a ver com a violação da sua profissão de termos. Então, essa questão é uma questão que está sendo pública, está tendo publicidade, e assim, estão tendo aceitação. E se eu tenho aceitação, é que nem o Natanael falou, gente, isso não pode ser visto como coisa natural, porque não é natural. Descriminalizar, isso é o caminho para a descriminalização. E se você passa a ver com a violência natural, se os jurídicos passam a ver com a violência natural, deixe de construir um crime, como é que ficam as centenas, milhares de vidas existentes em todos os continentes que estão sofrendo torturas, medonhas, porque os homens com a caceta de ciência, eles não têm limite para as práticas. E muitos de seus procedimentos estão nos reuniando. Certo? Então, não pode acontecer isso. Existe, nós vivemos em um big-dollar, de forma generalizada, porque o contexto é muito mais que o que é latente. Então, nos anos 70, nós tivemos aí a introdução da cibernética, mas a palavra cibernética é utilizada puramente como nome de informado ou computação. tem um significado próprio, distinto. na língua inglesa, foi utilizada em 48, pelo matemático norte-americano, Nobert, Nobert Wiener, certo? E tem a origem da palavra grega, kubernete, que pode ser traduzida por piloto, a mesma palavra da qual o que é o diretor e o que é o diretor e o que é o governador. Certo? O Wiener, ele notou que a sua relação social é de comunicação e controle, e depois a criação de uma ciência geral de todo o controle, dando a seu livro em título da nova disciplina cibernética. Bom, a influência da cibernética sobre o direito, mais especificamente sobre o direito penal, foi tarde, e somente no final do segundo milênio, começou a ser notada, ainda que a literatura e o cinema a tenha demonstrado em obras como Laranja Mecânica, Matrix e Minority Rebirth. Então, o que acontece? Laranja Mecânica foi um filme, inclusive eu assisti no cinema, esse filme, de vários prisioneiros que foram presos por tráfico de drogas, um foi escolhido, eles eram escolhidos e eles adinavam o termo junto à prisão, a oposição da prisão e passavam a ser ligados com o trabalho. Com isso, eles tinham uma vida bem favorecida em todos os títulos, desde que eles se submetessem a todos os processos ambientais que eram estabelecidos pelos cientistas. O direito penal cibernético queria constituir o Instituto como um instrumento prenutivo de determinadas condutas sociais e para isso valer a filha de inúmeros instrumentos tecnológicos recentemente viabilizados pela ciência da computação, dentre os quais podemos destacar vigilância de locais públicos através de câmeras de vídeo, a identificação biométrica de suspeitos e o monitoramento via satélite de condenados cumprindo o licitamento condicional do encontro. Quando eu digo, pessoal, as vítimas de crimes psicotrônicos não são condenadas cumprindo o licitamento condicional. Não são pessoas que ligam com questões que são inaceitáveis socialmente. Entendeu? Não existe por que usar uma participação de comunidade ou outros que existem aqui na região para poder vigiar, monitorar. E esse monitoramento não é só feito de maneira externa. Ele, como se dizia, ganhou o campo. Se o direito penal cibernético não deu essa autorização e não é concebível, as delegacias, os ministérios, o Senado Federal, a Presidência da República não pode alegar desconhecimento da questão. Aqui a prova é maior. Mesmo o momento que a cibernética adentrou o nosso poder judiciário, o nosso poder legislativo, o nosso poder executivo, não há que se dizer a ignorância em relação à causa. Agora vamos para o Big Brother eletrônico, está aqui, os olhos eletrônicos, não é? A vigilância eletrônica dos locais públicos, comum principalmente no Reino Unido, sofreu significativo atréscimo no início deste século, desencadeado principalmente pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos da América, em Washington, D.C. Sob pretexto de se evitar novos ataques terroristas, o governo instalou circuitos fechados de televisão em números locais, de grande movimento, o que gerou forte indignação das entidades defensoras dos direitos civis. Parada, plim-plim aqui. Há muito boato e investigações dizendo que os ataques que ocorreram nos Estados Unidos da América não foram terroristas, foram ataques propositados para justificar uma extensão maior dos olhos eletrônicos, entendeu? Então, foi simplesmente um propósito para um outro propósito. Quem está fazendo a sua denúncia é a Nali? Não, não é a Nali. Isso está publicado em vários veículos pela internet, entendeu? Meios de comunicação. Então, há essa suspeita de que sacrificaram aquelas vidas nos Estados Unidos da América por um sacrifismo radical para que esses sóis eletrônicos que fossem acidos e eles fossem instalados acentes pelo público e pela massa popular e fossem justificados, ok? Então, na América Latina, os circuitos internos de TV, até então, são encontrados em testes comerciais e metodos, começaram a ser instalados em ruas, pratos e ônibus, seguindo-se a tendência mundial. O que não se sabe em muitos pontos é que existiam circuitos internos até dentro dos banheiros das lojas e dos outros centros comerciais. Então, se eu estava no banheiro e ali fazer xixi, você estava sendo filmada. Certo? Então, já era uma invasão à privacidade, uma invasão à privacidade física, isso é de sulocamento, mas não está somente o ponto. A invasão à privacidade já adentrou a psiquia humana, adentrou o medo cerebral, adentrou o controle orgânico, adentrou o controle do funcionamento do seu coração, do seu rim, o seu controle orgânico, a ciência se tornou Deus. Então, é isso que a gente está denunciando, é desse sistema que nós somos vítimas, que é o riúdo resultante de um sistema aceito pelas governadorias. O argumento central dos defensores do longo óculos estatal é a ausência do direito à privacidade em locais públicos. Se alguém pode ser observado por outras pessoas, não haveria por que ter qualquer expectativa de privacidade. Evidentemente, trata-se de um sofisma, pois o grau de observação de um sistema de vigilância eletrônica é infinitamente superior a visão do mais observador dos transeúntes. Não se pode comparar a visão humana com câmeras onipresentes, na sua grande maioria ocultas na paisagem urbana, que permitem aos policiais verem e ser inviços. Não bastasse a visão privilegiada das câmeras estrategicamente posicionadas, a gravação das imagens permite sua reprodução com zoom e câmeras lentas por infinitas vezes, inclusive, para ter você. Você está lá tranquilo, passando na rua e enfia o dedo no nariz. Está lá fazendo uso do seu dedo quando lhe confere a sua liberdade e a democracia. Entendeu? O que vem depois que você enfia o dedo no nariz, você vê uma reprodução com zoom, ou seja, com o seguinte, em câmera lenta. O que você acha? E se um momento dado qualquer, essa cena que não permite, digamos assim, a identificação das suas suspeições que eram assim negociadas e passadas pela internet nos momentos de sucesso que não vai ser. a visão rápida, muitas vezes inibida da bela garota que cruza nosso caminho pode ser realizada muitas vezes com toda licença de detalhes que fariam com dias policiais, volhão e canção. Uma simples pressão na calçada poderia se tornar uma verdadeira comédia, o que eu acabei de dizer para vocês, quando gravada e reproduzida em câmera lenta. E claro, aos domínios, os melhores olhares indiscretos da semana poderiam ser reproduzidos em rede nacional pela consequência bem remunerada de que já teve sua estratégia pessoal gravada. Trata-se de um nítido atentado ao direito de todo cidadão à privacidade, que no exemplo acima não excede ao mero constrangimento, mas que poderia refutar em atentadoras ameaças ao direito de si quando utilizados com a lei política. As câmeras certamente não filmarão somente crimes e cenas do cotidiano, mas principalmente greves, manifestações políticas e uma série de outras ameaças aos interesses de quem mais tarde terá a posse dessas fitas e o poder de analisar e julgar as cenas filmadas. Vamos lá, pessoal, o que está acontecendo em São Paulo e em todo o Brasil? As câmeras estão filmando as cenas do cotidiano, as principais greves. Tem recorrido? Tem entordido o que tem acontecido? Não tem. O que está acontecendo isso, é mais uma droga, é um subisma a relação de que com essas câmeras eles terão o controle que eles querem ter. Enquanto se eles foram os robos, para que o robô acessem o motivo do processo, do procedimento, eles já estão com essas câmeras que eles querem as câmeras. Eles já estão verificando os sonhos, os pensamentos e fazendo com cada um dos escravos desse sistema, que são as vítimas, o que bem entendem a nível experimental, em todos os sentidos. E com certeza existem patrocinadores e eu torno a dizer que os patrocinadores são o empresariado. Não vou dizer que eles não têm o apoio dos sistemas, não vou dizer que é dos poderes, que eles não têm o apoio das polícias, não. Existem pessoas ligadas, pessoas abertas que se comungam da mesma realidade, que têm interesses em seus vínculos em relação a essa questão. Mas é crime? Tortura é crime? Invasão à privacidade é crime? Perseguição é crime? Levar o sujeito a uma condição de vir indigna é crime? Tudo isso é crime. Está cortando comida em casa, não tem como trabalhar, você vai trabalhar e não dá sossego. Cadê a soberania do Brasil? Cadê o direito à alimentação? A soberania do Brasil que iguala o Brasil a outras nações é indigno. Onde está nossa soberania? Como esse processo entrou no Brasil? Cadê a vigilância? Há perigo através de controle de satélites pelo ar, por terra, pelo mar? Nós temos segurança pelo ar, pela terra, pelo mar? Nós temos aí a nossa soberania? Nós temos os tratados internacionais? Onde está tratado, onde foi vinculado no a publicidade? É permitido as nações dos outros países invadir a psique, invadir o cérebro humano e ter controle sobre ele? Eu posso tomar banho no meu banheiro com pessoas me vendo, inclusive falando outros idiomas? eu posso ter a minha figura dentro do banheiro sendo mostrada em telões em outros países, países de primeiro mundo, onde estão os tratados internacionais? Não eu posso travar isso, obrigação é minha? Eu sou vítima? Obrigação é de quem confere o governo, de quem tem a competência, de quem não tem a capacidade. Entra um bandido na minha casa, tem que abrir a porta e falar, espera aí, me dá seu nome, seu LG, seu documento, uma xeira, porque eu tenho que levar para a delegacia de polícia civil, porque eles não aceitam o D.O. pelo autoria do crime, espera aí, leva tudo que você quer, mas me deixa sua documentação. É isso que está virando a justiça no Brasil? O sistema judiciário? Vamos continuar. Daí para o controle ideológico, a repressão política sobre o singelo processo de repressão da criminalidade, não faltará muito. o povo precisa usar do falso pretexto de repressão da criminalidade e sujar o poder judiciário, certo? Para conseguir controle ideológico, controle de massa, outros tipos de controles e vantagens econômicas. É isso que está acontecendo e o judiciário se deixa usar. nós não estamos lutando contra o poder judiciário, não. Nós estamos relatando, inclusive, todas as nossas comunicações entre vítimas são enviadas para os ministérios públicos. Nós não faltamos, com a verdade, não há interesse da nossa parte, porque nós queremos o quê? Nós queremos que estejam responsáveis por esse sistema, nós queremos as ações correspondentes, as indenizações por tudo que nós sofremos. E nós queremos, sim, a aposentadoria, mas a aposentadoria que não traga um SID de doença mental congênita ou anterior. Se há alguma doença mental hoje nas vítimas, é inconsequência. E isso reduz a possibilidade das vítimas, por exemplo, em concursando, conseguirem alcançar os patamares que suas formações escolhidas lhe permitem. Não existe nenhuma forma de separar as vítimas durante o concurso público porque não se enquadra entre pessoas que estão amamentando, não se enquadra entre pessoas que têm necessidades especiais, não se enquadra em pessoas que têm outros tipos de necessidade. E não existe forma de você elaborar um laudo e dizer eu quero condições especiais para fazer a prova porque durante toda a prova eu sou invadida. Durante toda a prova as pessoas mexem comigo, me cutucam, me impromove em todo tipo de sorte, de consentimento, de dor e tudo mais que se uma vítima fizer essa alegação vai ser taxada como louca. Aí vai briga com todas as vítimas. Porque nós nós testemunhamos uns aos outros de que loucura é o poder que deixou ser instalado no Brasil esse sistema de tortura e controle mental. Porque o controle mental pela parapsicologia não é criminoso. É um controle mental para beneficiar o ser humano. Quem desviou todo esse sistema foi, digamos assim, a ciência. Certo? Vamos continuar então. Nathanael, desculpe que você está sendo um tanto extensiva, mas você atendendo o seu pedido para ajudar as vítimas, as vítimas têm que ter esse conhecimento. Eu fico históricos dos projetos até então. Já agora em diante, eu estou, já entrei, estou em vida e bora, eu não estou falando de outro tipo de sistema. É invasão à privacidade. Certo? Bom, o auge do estabelecimento carcerário fanóptico imaginado pelo pensador inglês Jeremy Bethan foi em 1744-1862 que o concebeu como uma construção radial com pavilhões a partir de um centro comum de onde se concebe o máximo de controle sobre a atividade diária do indivíduo com o mínimo de esforço. A partir do centro, o único guarda pode observar todos os pavilhões com apenas um giro de cabeça. Gente, nós estamos assim. Nós estamos segundo o estabelecimento carcerário fanóptico do inglês Jeremy, entendeu? Do século 17-18, nós estamos dentro desse centro sócio psíquico. Nós estamos com o Big Dog, o irmão maior, o irmão vigilante, o irmão cuidadoso, é esse único guarda que pode observar todos os pavilhões com apenas um giro de cabeça. o mutante, o sistema fanóptico cibernético, apresenta-se como um indiscutivo ameaça aos direitos humanos, pois, como bem lembrou, não se apresenta como um indiscutivo, é, já é, não tem nada como uma menção futurista. Vamos ver qual é a, digamos assim, a colocação do autor em relação a esse panóptico cibernético, dar o efeito mais importante do panóptico, induzir no decento o estado consciente permanente de visibilidade que assegure o funcionamento automático do poder, fazer com que a vigilância seja permanente e ser respeito, mesmo se é descontínua em sua ação, que a perfeição do poder tenda a tornar inútil a atualidade de seu exercício, que esse aparelho arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar uma relação de poder, independentemente daquele que o exerce. Enfim, que os detentos se encontrem presos numa situação de poder de que eles mesmos são os portadores. Gente, nós não somos detentos. Vítimas de crimes não são detentos, mas se encontram na mesma posição, no Big Brother carcerário, no Big Brother prisional. Desse foi que o preço a se pagar pela proteção contra o crime é, em última análise, tornar as ruas, praças, ônibus e metrô um gigantesco cárcere, onde todos sejam suspeitos de crimes que ainda não ocorreram e eternos vigias de seus próprios pensamentos, palavras e ações. não, nada disso. Nós já temos aí o sistema que se tornou eterno vigia dos nossos pensamentos que não somos presos, né, das nossas palavras e das nossas reações. Viu como a coisa se acendeu? A coisa foi muito além essa questão de monitorizar pra dar segurança ao cidadão? Não, isso é sofisma pra você aceitar e engolir e assinar embaixo que é de acordo. Além disso, nada garante que o uso das câmaras irá efetivamente diminuir os índices de criminalidade. É provável que haja um mero deslocamento dos focos de delinquência para bairros pobres, zona rural e, claro, o interior das residências. Trata-se de um sistema elitista, pois a vigilância das câmaras se limitará aos bairros nobres e agários comerciais da cidade, relegando as zonas pobres e interiorando o tradicional descaso àqueles que muito pouco ou nada tem para proteger. Então, gente, nós temos aqui essas questões de droga e mais algumas colocações. Depois, menciona-se a questão da biologia, o sistema automatizado de identificação baseada nas características que são de um de um de um de um aqui, aqui, eles até colocamos como sendo de reconhecimento a ilis as impressões digitais de fatos de voz entre outros. O reconhecimento da ilis é adotado atualmente nos aeroportos de Amsterdã. O sistema batizado de Prisium permite a venda de passagens aéreas vinculadas às características biométricas da ilis do usuário que é conferida no momento do embarque. O novo sistema é vendido como uma facilidade para o cliente que não necessita aguardar na fila de embarque, mas não somente dirigir-se a uma entrada especial onde a geometria de sua ilis é comparada aos dados dos bilhetes. Certo, tem sistemas de identificação da identidade breves e rápidos. Mas a geometria permite, porém, usos muito mais serviços à tecnologia, já que a mesma técnica que serve para verificar a identidade de indivíduo serve também para identificar uma infinidade de características físicas, sociais e econômicas relacionadas a ele. Alguém que já tenha cometido um crime, por exemplo, pode ser facilmente identificado em um aeroporto se o sistema de reconhecimento de ilis estiver interligado a um banco de dados em que constam os cadastros de todos aqueles que já sofreram uma condenação criminal. Mas veja bem, se precisarem lançar a mão de alguém com certas características para conhecer algum tipo de crime, também esse mesmo sistema vai ser utilizado. Concorda? Ele pode ser usado, assim como todo sistema, para o lado benigno e para o lado maligno diante do social. O monitoramento de condenados via satélite. Olha, era um sistema usado pelo judiciário, mas simplesmente para um lado sofisticado e cibernético, composto por um dispositivo de rastreamento via satélite que é conectado à perna de condenado e envia seu sinal ininterruptamente para um banco de dados central da polícia local. O sistema consegue detectar com enorme precisão o local onde se encontra o condenado e permite o acompanhamento de sua rotina pela polícia. Trata-se essa tecnologia parece um negável progresso se comparado ao cárcere que está sendo utilizado nos Estados Unidos não como medida substitutiva à prisão, mas como novo elemento repressivo. Repressivo, mas aquele que delinquiu. Nós não podemos ser hostipados, nós não podemos estar sendo monitorizados, nós não podemos estar dentro das nossas casas também sendo invadidos, não é? Sob qualquer pretexto, principalmente o pretexto sofismático de segurança, certo? Essa invasão à nossa mente está nos transformando, eles estão usando como respaldo clínicas multidisciplinares, nós não autorizamos isso, nós não permitimos, nós não precisamos, não é? Para que tornar cidadão comum sem condenação, mesmo que tenha condenação, esse tipo de prática é condenado dentro dos tratados internacionais. Não existe esse tipo de raciamento perpétuo, controle perpétuo, falta de liberdade. Então, eu vou ficando dentro desse contexto, Nathanael, deixo agora a você um abraço, você tem muito conhecimento para fazer outras colocações e responder às indagações dos presentes. Eu sempre busco o lado jurídico da questão, porque não adianta eu se enganar, eu posso chegar diante do jurídico, do judiciário e expor questões de conhecimento tecnológico e de conhecimento social, filosófico, sociológico, que eles querem, digamos assim, aquilo que vem de encontro a eles. Apesar deles terem conhecimento dessa cibernética, eles não estão dando respaldo, em muitos sentidos. E esse aprofundamento não chegou ainda, digamos assim, ao conhecimento deles em amplitude. Nós estamos denunciando como crime, ou seja, houve um desvio do uso da cibernética. Não sei até que ponto está sem controle, nós estamos vendo aí essas manifestações, todas essas questões. E outra coisa, as vítimas que têm escrito, que têm sofrido, digamos assim, eletrochoques, microchoques, digamos assim, que têm sofrido as vozes, que têm sido invadidas pelas vozes, que ninguém mais ouve, recadores e intracranianos. Não se julguem loucos, não se julguem insanos, tentem se organizar na postura de defesa desde já, aqui que vocês vão querer apresentar para o judiciário, façam anotações dessas vozes, o conteúdo, porque o conteúdo delas vai dizer muito da pretensão para que você possa se defender, se assegurar. Até que a gente tenha topar o âmbito dos pausos jurídico-legais, político, governamentais, para a gente poder ter pedido as nossas reivindicações, não é? São 30, 20, 30 anos já de pessoas nesse sistema, obviamente, as sequelas acontecem, tudo isso tem que ter reconhecimento no âmbito jurídico-legal para que a gente possa conseguir as nossas pretensões. Deixo aqui meu abraço para você, Natanael, para todos os presentes, e na sexta-feira, se Deus quiser, na próxima, eu estarei com vocês presente aí na tela do Hangout, hoje é por essa impossibilidade, torçam, olhem por mim, para domingo eu conseguir ser aprovada nesse concurso, ser classificada, porque vai ser importante para mim, e vai ser importante para todos nós, para todo o grupo, e para muita gente que está lutando contra esse tipo de crime. Um abraço, fiquem com Deus, na Lídia Arauzle, de Pameli Guarate, para Natanael, para todo o Brasil. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto